Hakuna Matata! Não há problema! Hakuna Matata! É tão fácil dizer! Hakuna Matata! Sim, vais perceber! Os teus problemas são para esquecer Para sobreviver, tens que aprender Hakuna Matata! Hakuna Matata? Sim, é o nosso lema! O que é isso? Nada! Não confundas com lesma! Sabes, miúdo, estas duas palavras resolvem todos os teus problemas! Tens razão! Vê o Pumba, por exemplo! Ouve! Quando ele era pequenino Quando eu era pequenino Que bonito! Obrigado! Sentiu que o seu cheiro era de um porcalhão Que esvanceava a savana depois da atuação Era só eu chegar E era um tormento Via toda a gente virar as costas ao vento Ah, cresceu-me! Era um machado! Quis mudar de nome! Que teio, Tornal! Eu não era craque! É que este, este! Quando eu dava um... Ei, Pumba! Não há frente às crianças! Ah, desculpa! Acuna Matata É tão fácil dizer Acuna Matata Se vais perceber Os seus problemas São para esquecer É assim mesmo! Para sobreviver Tens que aprender Acuna Matata Bem-vindo ao nosso humilde lá Vocês moram aqui? Moramos onde queremos Ah, claro é onde o fofo descansa É tão bonito Ah, que fome! Tenho tanta fome que era capaz de comer uma zebra Ah, nem aqui não há zebras E antílopes? Não Genus? Não Ouve-me, se vives connosco, comes como nós Olha, aqui é um bom sítio para encontrar lagartas Ah, o que é isso? Uma lagarta O que querias que fosse? Ah, que nojo Ah, sabe a galinha? Descoso, mas gostoso! Isto são guloseimas raras Ficão E muito estaladiça Mas o primeiro é o que dá É o que eu digo Esta é que é boa vida Sem regras Sem responsabilidades Hum, é do tipo cremoso E acima de tudo Sem problemas Então Ah, bem Acuna Matata Viscoso Mas gostoso É isso Os seus problemas São para esquecer Passo a viver Acuna Matata 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 Tchau, tchau, tchau.